E aí pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer o nosso último vídeo da série de 5 vídeos de exercícios de matemática discreta. E esse também vai ser o nosso último vídeo da playlist de lógica proposicional. Daqui a pouco, daqui a umas duas semanas ou três, nós lançaremos uma nova playlist sobre lógica dos predicados. Então vamos lá com alguns exercícios de lógica. Só lembrando que esses exercícios vão ser exercícios mais complexos que vão usar todo o conteúdo que nós já vimos até agora. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E vamos lá para a nossa primeira questão de hoje. O que ela fala? Ela tem duas premissas. A primeira premissa fala que P implica em Q e a segunda fala que não P também implica em Q. E eu quero provar que Q é verdade. Isso é meio óbvio, né? Por exemplo, se eu disser que se chover eu vou ao cinema, seria a primeira. E a segunda, se não chover eu vou ao cinema, quer dizer, eu também vou ao cinema, então eu posso concluir que de qualquer forma eu vou ao cinema. Mas como é que eu provo isso, né? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar as duas premissas, que são P implica em Q e P implica em não Q. E depois eu posso usar a propriedade contrapositiva da primeira premissa, que fala que P implica em Q, e eu posso chegar à conclusão que não Q implica em não P. Só para lembrar, na propriedade contrapositiva, eu troco a ordem. O que era antecedente vira consequente e o que era consequente vira antecedente. Só que eu também troco o sinal. Então, eu coloco um não onde não tem um não e tiro um não onde tem um não. Como nesse caso nenhum dos dois tem não, né? Na minha premissa original, então eu vou colocar não Q implica em não P. E agora, o que eu posso fazer? Como eu tenho que provar Q, eu posso supor o não Q. Quando eu suponho o não Q, eu já sei, eu já estou pensando lá na frente que eu vou querer usar redução ao absurdo. Então tá, eu supus não Q. Mas vamos pensar bem. Eu tenho, pela minha premissa 2, que não P implica em Q. E eu tenho, pela minha hipótese, que não Q é verdade. Se não Q é verdade, então por modo Storings, eu posso chegar à conclusão que não não P. E se eu tenho não não P, eu posso chegar à conclusão que P é verdade usando a dupla negação. Então, até agora, eu tenho que P é verdade. Aí você pode pensar, opa, se P é verdade e P implica em Q, então eu cheguei em Q e provei. Não, eu não posso fazer isso. O que eu poderia fazer é fazer isso, né? E colocar lá que Q é verdade. Só que esse Q, ele só é verdade porque eu supus o não Q. Então, eu vou ter que fazer a conjunção de Q e não Q. E eu sei que isso é um absurdo. E se isso é um absurdo, eu cheguei nesse absurdo porque eu supus o não Q. Então, o Q é uma verdade. Parece confuso, mas não é. O que eu quero mostrar para vocês é que eu só posso usar aquilo que está fora da minha hipótese. Porque se não, a única coisa que eu poderia dizer é que se não Q é verdade, então Q é verdade. Mas não era isso que eu queria provar. Outra forma de fazer essa mesma questão é no passo 7. Ao invés de chegar em Q, por modus pones, como eu já acabei de falar para vocês, é eu chegar em não P também por modus pones, usando o passo 3, que é a da contrapositiva, e o 4, que é a hipótese. Aí eu posso chegar em não P. Mas se eu tenho que P é verdade também e não P, aí P e não P é uma contradição. E essa contradição só existe, eu só cheguei nessa contradição porque eu supus o não Q. Então, o Q é uma verdade. Interessante que nessa questão eu fiz de duas formas, né? Na primeira eu cheguei em Q, mas eu não poderia acabar a questão ali. Eu tinha que chegar no absurdo, aí do absurdo, como eu cheguei nesse absurdo, eu vou colocar a negação da minha hipótese. E na segunda forma, é a mesma coisa, só que o absurdo foi um absurdo diferente, né? Foi o P, não foi o Q. Mas as duas formas vão dar certo. A segunda questão de hoje é a seguinte. Eu tenho três premissas. A ou B, primeira. A segunda. A implica em C. A terceira. B implica em C. E eu quero provar que C é verdade. Isso também é um pouco óbvio, né? Porque se eu tenho que eu vou ao cinema ou ao teatro. E se eu for ao cinema, eu vou comprar pipoca. E se eu for ao teatro, eu vou comprar pipoca. Então, eu posso garantir que eu vou comprar pipoca, né? E como é que eu faço nessa questão? Eu coloco as minhas três premissas. Como eu quero provar C, eu posso usar como hipótese o não C. Quer dizer, eu vou provar novamente por redução ao absurdo. Mas vamos lá. Se não C é verdade, então, pela minha segunda premissa, não A é verdade, utilizando modus Tollens. E da mesma forma, usando a minha terceira premissa, o não B é verdade, utilizando mesmo modus Tollens. Mas eu tenho que não A é verdade e não B é verdade. O que eu posso fazer? Eu posso fazer a conjunção dos dois. Vai ser não A e não B. Agora, se eu tenho não A e não B, eu posso usar o de Morgan. Como é que eu faço? Eu coloco o não para fora e mudo o sinal. Que era E, vira O. Então, eu vou ter que não, abre parênteses, A ou B, fecha parênteses. Mas pela minha primeira premissa, eu tenho A ou B. E eu tenho que não A ou B. Então, quer dizer que eu posso juntar as duas. E quando eu junto as duas, eu digo que eu tenho uma contradição. Porque A ou B não pode ser verdade, ao mesmo tempo que não A ou B. E como isso é um absurdo, e eu sei que eu só cheguei nesse absurdo porque eu supus o não ser, então, eu posso dizer que o ser é verdade por 4 e 9, redução ao absurdo. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É muito importante que você curta o vídeo, porque aí o algoritmo do YouTube vê que esse vídeo é relevante e indica para mais pessoas. A próxima questão de hoje é um pouquinho maior. O que ela fala? Que Y implica em não Z. E não X implica em Y. E também que Y implica em X, que implica em W. E que Y implica em Z. Essas são as minhas quatro premissas. E eu quero provar que Y implica em W. Como é que eu faço? Eu coloco as minhas quatro premissas lá. E na quinta linha, eu coloco o meu Y como hipótese. Só que essa hipótese, como a gente já mostrou anteriormente, ela é diferente da hipótese do redução absurda. Qual é a ideia aqui? Eu vou supor o Y para chegar em W. Quer dizer, supondo o Y e eu chegando em W, eu provo a questão. Então, se a gente olhar a primeira premissa e a quinta linha, que é a hipótese, a gente sabe que Y é verdade e Y implica em não Z. Então, eu posso chegar à conclusão que não Z é verdade. Obviamente, caso Y seja verdade, que foi a nossa hipótese. Mas pela linha quatro e pela linha cinco, a quatro fala que Y implica em Z e a cinco fala que Y é verdade. Então, eu posso chegar para o modo exponens e chegar em Z. E eu posso juntar agora o Z e o não Z das linhas seis e sete e chegar nesse absurdo, porque isso vai ser um absurdo. E se eu cheguei nesse absurdo, o que eu posso deduzir? Que não Y é verdade. Mas, opa, professor, o senhor acabou de falar que o senhor não ia usar redução absurda? Pois é. Eu não vou usar redução absurdo para finalizar a questão, mas no meio da questão eu vou utilizar redução absurda. Quer dizer, quando eu supuso Y, eu cheguei à conclusão que não Y é verdade, por redução absurda. Só que eu não vou parar a questão por aqui. Eu vou ter que chegar ainda em W, que é o que eu quero provar. Pela minha hipótese, eu sei que Y é verdade. E sei que Y implica em X que implica em W. Então, se Y é verdade, por modus pones, eu posso chegar à conclusão que X implica em W. Lá em cima, pela minha premissa dois, eu tenho que não X implica em Y. Pelo condicional, eu posso chegar à conclusão que X ou Y, eu vou negar o antecedente ou o consequente. Então, vai ser X ou Y é verdade. Mas eu sei, pela minha linha 9, que não Y é verdade. E se eu tenho X ou Y, quer dizer, um dos dois vai ser verdade, e o Y não é verdade, então, com certeza, o X vai ser verdade. E qual regrinha que é essa? É o cirurgismo disjuntivo que a gente já viu em vídeos passados. Ah, então, olha aqui. Então, se X é verdade, pela minha linha 10, X implica em W. Então, por modus pones, W é verdade. E está provada a questão. Quer dizer, eu supus o Y e cheguei em W. No meio do caminho, eu também cheguei em não Y. Mas isso foi importante para a questão, tá? Mas eu não acabei a questão aí. E está provada mais uma questão. A última questão de hoje vai ser o seguinte. Eu tenho três premissas. A primeira fala que P ou, aparentes, Q e R, fecha parênteses. A segunda vai ser não R ou S. E a terceira vai ser S implica em não T. E eu quero provar que T implica em P. Como é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é colocar as minhas três premissas. E lembrando, eu quero provar o quê? Eu quero provar que T implica em P. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pôr o T. E se eu chegar em P, está provada a questão. Mas se T é verdade e S implica em não T, então, o S não pode ser verdade. Porque se o S fosse verdade, eu teria a não T. Que regrinha que é essa? É o modus tollens. Então, eu posso provar por três e quatro modus tollens que não S é verdade. Mas, pela minha premissa dois, eu tenho que não R ou S. Se eu tenho que não R ou S, um dos dois é verdade. Mas eu cheguei à conclusão que o não S é verdade. Se o não S é verdade, então, qual vai ser verdade? O não R. E que regrinha que é essa? É o cirurgismo disjuntivo. Então, eu posso colocar lá, por dois e cinco, cirurgismo disjuntivo. Mas, pela minha premissa um, o que eu tenho lá? Eu tenho exatamente uma distributiva. O que fala a distributiva? Que P ou Q e R, eu posso substituir P ou Q e P ou R. Se eu tenho que P ou R é verdade, que é a segunda parte da minha distributiva, eu posso fazer uma simplificação e chegar só em P ou R. Opa, mas o que está dizendo aqui? Que P é verdade ou R é verdade? E eu tenho, pela minha linha seis, que o R é falso, não R. Então, o P tem que ser verdade, por cirurgismo disjuntivo. E está aprovada a questão, quer dizer, eu supus o T e cheguei em P. Observe que parecia uma questão grande, com muitos itens, mas foi fácil de resolver. Fácil eu não vou dizer, na verdade, não teve muitos passos para resolver a questão. E essa foi a nossa última questão de hoje. Então, pessoal, hoje nós fizemos o quinto vídeo de uma série de cinco, com exercícios de lógica proposicional. E hoje também acaba a nossa playlist de lógica proposicional. Daqui a algumas semanas, eu vou lançar uma nova playlist, agora sobre lógica dos predicados. Que é uma continuação da lógica proposicional, mas que consegue resolver questões mais complexas. Como, por exemplo, todo mundo da sala gosta de futebol. Como é que eu vou representar isso, utilizando a lógica? Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau.